Estatutos do Sindical e Revolucionário Associação Internacional de Trabalhadores, IWA Última Atualização. 27 de junho de 2021 e Introdução à História da Humanidade é formada pela luta entre exploradores e explorados, que atualmente se manifesta nos ataques do capitalismo e do Estado à classe trabalhadora em todas as áreas de vida. Capitalistas, administradores e políticos estão se organizando para promover seus interesses o máximo possível. Se quisermos enfrentá-los, defender nossos próprios interesses e construir a sociedade que desejamos, temos que superar a fraqueza e a desorganização do movimento dos trabalhadores. Para isso, é necessário nos organizarmos em uma estrutura de luta que reúne todos os trabalhadores revolucionários de todo o mundo. As ações de tal organização devem mostrar que é capaz de superar o capitalismo e o Estado. Um movimento de emancipação construído desta forma não pode aceitar a linha de ação impulsionada por aquelas correntes do movimento operário que aspiram a uma harmonia entre capital e trabalho, desejando uma paz internacional com o capitalismo e sua incorporação ao Estado. Também não pode aceitar aquelas correntes que propagam a existência do Estado ou a ditadura do proletariado, o que é contrário ao nosso objetivo de uma sociedade baseada na maior liberdade e bem-estar possível para todos. Contra a ofensiva do capital e dos políticos de todos os matizes, todos os trabalhadores revolucionários do mundo devem construir uma verdadeira associação internacional dos trabalhadores, na qual, cada membro saberá que a emancipação da classe trabalhadora só será possível quando os próprios trabalhadores, na qualidade de produtores, conseguem preparar-se nas suas organizações político-econômicas para apoderar-se da terra e das fábricas e habilitar-se a administrá-las conjuntamente, de modo que possam continuar a produção e a vida social. Diante dessa perspectiva e dessa meta, é dever dos trabalhadores participar de todas as ações que levem a uma transformação revolucionária da sociedade, sempre buscando caminhar em direção aos nossos objetivos finais. Devemos fazer sentir a nossa força através desta participação, procurando sempre dar ao nosso movimento, através da organização, ação e propaganda, os meios necessários para suplantar os nossos adversários. Da mesma forma, sempre que possível, devemos realizar nosso sistema social. Por meio de modelos e exemplos, e nossas organizações devem exercer, no limite de suas possibilidades, a maior influência possível sobre outras tendências para que possam ser incorporadas à nossa luta, que é a luta comum contra todos os adversários estatistas e capitalistas, tendo sempre em mente as circunstâncias do lugar e do tempo, mas permanecendo fiéis aos objetivos do movimento de emancipação dos trabalhadores. I. Os princípios do unionismo revolucionário ou sindicalismo revolucionário, alicerçado na luta de classes, visa unir todos os trabalhadores em organizações econômicas combativas, que lutam para se libertar do duplo jogo do capital e do Estado. Seu objetivo é a reorganização da vida social com base no comunismo libertário por meio da ação revolucionária da classe trabalhadora. Dado que só as organizações econômicas do proletariado são capazes de atingir este objetivo, o sindicalismo revolucionário dirige-se aos trabalhadores na sua qualidade de produtores, criadores de riqueza social, para se enraizarem e desenvolverem entre eles, em oposição aos modernos partidos operários, que declara que são incapazes de reorganização econômica da sociedade. O maiúsculo Sindicalismo revolucionário é o inimigo ferranho de todo o monopólio social e económico, e visa sua abolição pelo estabelecimento de comunidades econômicas e órgãos administrativos dirigidos pelos trabalhadores do campo e das fábricas, formando um sistema de conselhos livres sem subordinação a qualquer autoridade ou política festa, nenhum bar. Como alternativa às políticas de Estado e partidos, o Sindicalismo revolucionário postula a reorganização econômica da produção, substituindo o domínio do homem sobre o homem pela gestão administrativa das coisas. Consequentemente, o objetivo do Sindicalismo revolucionário não é a conquista do poder político, mas a abolição de todas as funções do Estado na vida da sociedade. O Sindicalismo revolucionário considera que junto com o desaparecimento do monopólio da propriedade, deve ocorrer o desaparecimento do monopólio da dominação, e que nenhuma forma de Estado, por mais camuflada que seja, poderá ser instrumento de libertação humana, mas, ao contrário, será sempre criador de novos monopólios e de novos privilégios. O Sindicalismo revolucionário tem uma dupla função, levar a cabo a luta revolucionária do dia-a-dia pelo avanço econômico, social e intelectual da classe trabalhadora dentro dos limites da sociedade atual, e educar as massas para que elas queiram estar pronto para gerenciar de forma independente os processos de produção e distribuição quando chegar a hora de se apossar de todos os elementos da vida social. O Sindicalismo revolucionário não aceita a ideia de que a organização de um sistema social baseado exclusivamente na classe produtiva possa ser ordenada por simples decretos governamentais e sustenta que só pode ser obtida através da ação comum de todos os trabalhadores manuais e intelectuais, em todos os ramos da indústria, por autogestão dos trabalhadores, de forma que todo grupo, fábrica ou ramo da indústria seja um membro autónomo do organismo econômico maior e dirige-se sistematicamente os processos de produção e distribuição de acordo com os interesses da comunidade, em um acordo plano e com base no acordo mútuo. O Sindicalismo revolucionário se opõe a todas as tendências organizacionais inspiradas no centralismo do Estado e da Igreja, porque estas só podem servir para prolongar a sobrevivência do Estado e da autoridade e para sufocar sistematicamente o espírito de iniciativa e a independência de pensamento. O centralismo é uma organização artificial que submete as chamadas classes baixas àqueles que se dizem superiores e que deixa nas mãos de poucos os negócios de toda a comunidade, o indivíduo transformado em robô de gestos e movimentos controlados. Na organização centralizada, o bem da sociedade está subordinado aos interesses de poucos, a variedade é substituída pela uniformidade e a responsabilidade pessoal é substituída por uma disciplina rígida. Consequentemente, o sindicalismo revolucionário baseia a sua visão social em uma ampla organização federalista, ou seja, uma organização que se origina de baixo para cima, a união de todas as forças na defesa de ideias e interesses comuns. O sindicalismo revolucionário rejeita toda a atividade parlamentar e toda a colaboração com órgãos legislativos, porque sabe que mesmo o sistema de votação mais livre não pode fazer desaparecer as claras contradições do seio da sociedade atual e porque o sistema parlamentar tem um único objetivo, dar uma pretensão de legitimidade ao reino da falsidade e da injustiça social. O sindicalismo revolucionário rejeita todas as fronteiras políticas e nacionais, que são arbitrariamente criadas, e declara que o chamado nacionalismo é apenas a religião do Estado moderno, atrás da qual estão ocultos os interesses materiais das classes proprietárias. O sindicalismo revolucionário reconhece apenas as diferenças econômicas, sejam regionais ou nacionais, que produzem hierarquias, privilégios e todo tipo de opressão, por raça, sexo e qualquer diferença falsa ou real, e no espírito de solidariedade reivindica o direito à autodeterminação para todos os grupos económicos. Pela mesma razão, o sindicalismo revolucionário luta contra o militarismo e a guerra. O sindicalismo revolucionário defendia propaganda anti-guerra e a substituição dos exércitos permanentes, que são apenas os instrumentos da contra-revolução a serviço do capitalismo, por milícias operárias, que, durante a revolução, serão controladas pelos sindicatos operários, e exige, também, o boicote e o embargo de todas as matérias-primas e produtos necessários à guerra, com exceção de um país onde os trabalhadores estão em plena revolução social, caso em que devemos ajudá-los a defender a revolução. Finalmente, o sindicalismo revolucionário defende a greve geral preventiva e revolucionária como meio de se opor à guerra e ao militarismo. O sindicalismo revolucionário reconhece a necessidade de uma produção que não agrida ao meio ambiente, que busque minimizar o uso de recursos não renováveis e utilize, sempre que possível, alternativas renováveis. Não admite o desconhecimento como a origem da atual crise ambiental, mas a sede de lucro. A produção capitalista sempre busca minimizar custos a fim de obter mais ganhos para sobreviver, e é incapaz de proteger o meio ambiente. Em suma, a crise da dívida mundial acelerou a tendência à colheita comercial em detrimento da agricultura de subsistência. Este facto produziu a destruição da floresta tropical, fome e doenças. A luta para salvar nosso planeta e a luta para destruir o capitalismo deve ser conjunta ou ambos irão falhar. O sindicalismo revolucionário afirma ser um defensor do método de ação direta, e ajuda e encoraja todas as lutas que não estejam em contradição com seus próprios objetivos. Seus métodos de luta são, greves, boicotes, sabotagens, etc. A ação direta atinge sua expressão mais profunda na greve geral, que deveria ser também, do ponto de vista do sindicalismo revolucionário, o prelúdio da revolução social. Enquanto o sindicalismo revolucionário se opõe a toda violência organizada, independentemente do tipo de governo, ele percebe que haverá confrontos extremamente violentos durante as lutas decisivas entre o capitalismo de hoje e o comunismo livre de amanhã. Consequentemente, reconhece como válido que a violência pode ser utilizada como meio de defesa contra os métodos violentos utilizados pelas classes dominantes nas lutas que levam a população revolucionária a expropriar suas terras e meios de produção. Como esta expropriação só pode ser realizada e levada a bom termo pela intervenção direta das organizações econômicas revolucionárias dos trabalhadores, a defesa da revolução deve ser também tarefa dessas organizações econômicas e não de um corpo militar ou quase militar em desenvolvimento independentemente delas. Somente nas organizações econômicas e revolucionárias. Da classe trabalhadora existem forças capazes de realizar sua libertação e a energia criativa necessária para a reorganização da sociedade com base no comunismo libertário. III. Nome da organização internacional ou vínculo internacional de luta e solidariedade que uniza organizações sindicais revolucionárias de todo o mundo é denominado International Workers Association, IWA 4. Metas E. Objetivos do IWA O IWA tem os seguintes objetivos, organizar e pressionar pela luta revolucionária em todos os países com o objetivo de destruir de uma vez por todas os atuais regimes políticos e económicos e estabelecer o comunismo libertário. Dar às organizações econômicas sindicais uma base nacional e industrial e, onde já existe, fortalecer as organizações que estão decididas a lutar pela destruição do capitalismo e do Estado. Impedir a infiltração de quaisquer partidos políticos nas organizações sindicais econômicas e combater resolutamente todas as tentativas dos partidos políticos de controlar os sindicatos. Onde as circunstâncias o exigirem, estabelecer, por meio de um curso de ação que não esteja em contradição com a, b, s, alianças provisórias com outras organizações proletárias, sindicais e revolucionárias, com o objetivo de planejar e realizar ações internacionais comuns no interesse da classe trabalhadora. Tais alianças nunca devem ser com partidos políticos, ou seja, com organizações que aceitam o Estado como sistema de organização social. O sindicalismo revolucionário rejeita a colaboração de classe que se caracteriza pela participação em comitês. Organizados sob esquemas corporativos estatais, por exemplo, em eleições sindicais para comitês empresariais, e pela aceitação de subsídios, profissionais sindicais remunerados e outras práticas que podem estragar o anarco-sindicalismo. Desmascarar e combater a violência arbitrária de todos os governos contra os revolucionários dedicados à causa da revolução social. Examinar todos os problemas que preocupam o proletariado mundial a fim de fortalecer e desenvolver movimentos, em um ou vários países, que ajudem a defender os direitos e novas conquistas da classe trabalhadora ou a organizar a própria revolução para a emancipação. Empreender ações de ajuda mútua no caso de lutas económicas importantes ou lutas críticas contra os inimigos declarados ou encobertos da classe trabalhadora. Para dar ajuda moral e material aos movimentos de classe trabalhadora em cada país onde a direção da luta está nas mãos da Organização Econômica Nacional do Proletariado. A Internacional intervém nos assuntos sindicais de um país somente quando sua organização afiliada naquele país o solicita ou quando a afiliada viola os princípios gerais da Internacional. Vê condições de afiliação os seguintes podem-se Afiliar ao IWA, organizações sindicalistas revolucionárias nacionais que não pertencem a nenhuma outra internacional. Em todos os casos, apenas uma sessão existirá em cada país. As sessões afiliadas devem ratificar os princípios, táticas e objetivos da IWA, e enviar uma cópia de seus estatutos e princípios ao Secretariado. O Secretariado informará às sessões sobre a origem do contato ou contactos que Se inscreveram para afiliados Menorias de sindicalistas revolucionários organizados dentro de outras ou organizações nacionais filiadas a outros sindicatos internacionais. Organizações sindicais, artesanais, industriais ou gerais que são independentes ou filiadas a organizações nacionais que não pertencem à IWA, Que aceitam a declaração de princípios e objetivos da IWA, toda organização de propaganda sindical revolucionária que aceite a declaração de princípios e objetivos da IWA E que trabalhem em um país onde não haja nenhuma organização nacional afiliada à IWA, Uma vez que a IWA consiste apenas em sessões legais ou ilegais, com conexão direta dentro dos respectivos países, Os únicos grupos que podem ser reconhecidos como sessões da IWA são aqueles grupos exilados que podem dar Provas claras ao Secretariado de que são representantes autênticos de organizações que atuam e atuam nos respectivos países Em qualquer caso, apenas uma sessão poderá existir para cada país Os seguintes tipos de comportamento podem levar à desfiliação ou suspensão, ou não cumprimento dos princípios, táticas e objetivos da IWA Falta de pagamento de taxas de afiliação Se uma sessão deixar de pagar Suas taxas por um ano, o Congresso terá que considerar a desafiliação das sessões Se uma sessão não comparece às reuniões e congressos da Internacional, nem responde aos pedidos de contato do Secretariado nem das sessões, sem explicação A afiliação e desfiliação ocorrem no Congresso da IWA Uma sessão pode se desvincular do IWA no período entre os congressos A suspensão pode ser acordada durante o Plenário ou Congresso com base em uma moção anterior, ou por referento se o Plenário ou Congresso concordarem Uma sessão pode ser suspensa por motivo de não conformidade com os estatutos ou ação contra os acordos do Congresso ou o interesse do IWA A ser acordado por uma moção e decisão das sessões A associação pode ser suspensa devido a uma divisão ou confusão sobre se uma sessão ainda permanece Enquanto se aguardou uma investigação por uma comissão Se uma sessão não estiver em boa situação, deixar de pagar suas dívidas por um ano, mas o Congresso decidiu não separá-la, a sessão poderá ser suspensa Suspensão significa que a sessão não tem direito a voto em congressos, plenários ou em referendos, nem direito a apresentar moções Mantém os mesmos direitos que os amigos da IWA de receber Documentos, participar de todos os congressos e dar opiniões Se uma sessão permanecer suspensa por algum período de tempo, o Congresso pode decidir mudar seus status para amigos, mediante tal moção V. Os congressos internacionais Os congressos internacionais da IWA são realizados a cada três anos O secretariado deverá, com antecedência suficiente ao Congresso, solicitar às sessões questões ou Sugestões a serem tratadas pelo Congresso A Secretaria elaborará então a ordem do dia, que juntamente com as moções apresentadas, será enviada às organizações filiadas pelo menos seis meses antes do início do Congresso Cada plenário ao Congresso é registrado e as atas são produzidas da forma mais fiel possível As atas estão sujeitas à aprovação das sessões Os acordos e resoluções adotados pelos Congressos internacionais são vinculativos para todas as organizações filiadas, exceto quando essas organizações, por resolução de um Congresso Nacional ou por referendo, rejeitem os acordos do Congresso Internacional A pedido de pelo menos três organizações nacionais afiliadas, um acordo internacional pode ser submetido para revisão por um referendo geral em todas as sessões Nos referendos e Congressos internacionais, cada sessão tem um voto, e recomenda-se que se busque a unanimidade antes de se proceder à votação V. I. Transferência Internacional todo membro de uma organização afiliada à IWA que tenha pago todas as suas taxas de afiliação, mas que reside em um país diferente daquele em que se afiliou, deve, no máximo mês após sua chegada, realizar sua transferência para a Organização correspondente da Organização Nacional afiliada à IWA Esta transferência deve ser aprovada pela referida Organização Nacional sem uma contribuição de registro de entrada No caso de um exílio forçado em massa, a afiliação é voluntária se houver afiliação a uma organização de exilados reconhecida pela IWA Organizar informações precisas sobre a propaganda e a luta em todos os países, implementar da melhor maneira as resoluções dos Congressos Internacionais e cuidar de todo o trabalho da IWA A, um secretariado é eleito consistindo de pelo menos três pessoas, de uma ou mais sessões A, S, sessão, ou maiúsculo com TLS, que detém o secretariado é, ou são, escolhida, S, pelo Congresso ou por referendo internacional Normalmente, o secretariado é mantido por uma sessão, mas esta tarefa pode ser compartilhada O secretário-geral, o tesoureiro e quaisquer outros membros serão escolhidos pelos titulares do secretariado Os membros do secretariado distribuirão as tarefas e trabalharão entre si Eles também podem delegar certas tarefas a outras sessões Membros de partidos políticos não podem ocupar cargos de responsabilidade na IWA O secretariado é eleito conforme indicado acima para o período de um Congresso regular ao seguinte A, S, mesma, S, sessão, ou maiúsculo com TLS, deve, M, servir apenas dois mandatos consecutivos A, S, sessão, ou maiúsculo com TLS, que detém o secretariado devem ser rotacionados O secretariado pode retornar a uma sessão que anteriormente o ocupava somente após algum período de rotação Em caso de circunstâncias extraordinárias, em que o Congresso não elege uma nova secretaria Deve concordar sobre as medidas a serem tomadas A secretaria não receberá salário ou qualquer pagamento pessoal pelo cumprimento de seu mandato O secretariado fornecerá relatórios financeiros periódicos à IWA É responsável pela distribuição da comunicação escrita a todas as sessões e amigos e por manter-os Registro-os apropriados das mesmas Deve fazer um relatório escrito sobre suas atividades durante o período entre Congressos e Plenários O relatório deve ser apresentado com antecedência suficiente para permitir que as sessões afiliadas se familiarizem com ele antes da realização do Congresso e do Plenário Paralelamente, será apresentado o relatório administrativo económico e encaminhado às sessões O maiúsculo Congresso e o Plenário nomearão uma comissão que durante o Congresso e o Plenário Procederá à fiscalização das contas Vice-secretariado Um vice-secretariado também é eleito pelo Congresso ou por referendo A vice-secretaria só tem mandato para servir como substituto da Secretaria Caso esta se torne totalmente inoperante ou seja revogada pelas sessões Não tem mandato para representar a IWA ou cumprir quaisquer outras funções A menos que sejam tarefas delegadas pelo Secretariado Recalabilite e o secretariado pode ser revogado mediante referendo das sessões da IWA Para iniciar o referendo, pelo menos três sessões do IWA devem apoiar uma moção Após a moção apoiada por três sessões, um referendo deve ser anunciado imediatamente e as sessões têm 90 dias para votar No caso de o secretariado não iniciar o processo de referendo dentro de uma semana, a partir do Momento em que a terceira sessão apoiou a moção, o vice-secretariado deverá fazê-lo Em caso de convocação da Secretaria, a vice-secretaria deverá assumir suas funções até a realização do próximo Congresso Em circunstâncias especiais, o vice-secretariado deve substituir o secretariado, em casos de repressão política, prisão, guerra ou outros eventos de força maior que impossibilitem a execução do cargo Nestes casos, o secretariado não é considerado revogado, mas substituído Se for possível e viável, o secretariado poderá ser posteriormente transferido de volta para aquela sessão Se a secretaria não tiver funcionado por um período de tempo superior a três meses, não respondendo a correspondências, ligações ou produzindo boletins, ou se não tiver convocado devidamente o Congresso ou Plenário, sem motivo ou acordo, fazendo com que seja adiado por mais de três meses, o vice-secretariado deve assumir as funções do secretariado para assegurar o bom funcionamento do IWA Ao assumir essas funções, o vice-secretariado deve informar as sessões e moção para destituir o secretariado pelo processo de referendo descrito acima E X Finanças permitir à IWA realizar e fortalecer suas Atividades internacionais e dar à sua propaganda escrita uma base sólida Permitir que publique suas publicações periódicas em intervalos regulares Permitir que participe em todas as manifestações da vida do sindicalismo revolucionário nos diferentes países Para torná-lo capaz de promover as ideias do sindicalismo revolucionário em países onde nossas ideias e táticas estão mal representadas E, finalmente, para permitir que o IWA responda satisfatória imediatamente aos apelos de solidariedade que vem a receber Todo membro de uma organização afiliada ao IWA deverá pagar mensalmente, como taxa de afiliação internacional, o valor de um dólar americano, um US dólares, ou o equivalente em moeda nacional Levando em consideração o valor de câmbio dos países em questão Para aquelas sessões que Estão em uma situação difícil, as taxas são estabelecidas em acordo com o restante do IWA Cada sessão de afiliados deve decidir por si mesmo o procedimento a ser seguido para receber a taxa de afiliação de seus membros O IWA tem um selo especial para carimbar o cartão de membro para as sessões que desejam fazê-lo A sessão de afiliados deverá enviar ao IWA a taxa de afiliação estipulada Trimestralmente X publicações O Secretariado publica Uma publicação que deve ser publicada com a maior frequência possível É desejável que todos os jornais publicados por organizações afiliadas ou simpatizantes da IWA Reservem um espaço especial em suas páginas para informações da IWA Para apelos à solidariedade internacional e para a propaganda geral Folhetos de propaganda Dirigidos Principalmente para onde o nosso movimento não tem nenhuma organização nacional afiliada Todas as outras publicações, periódicas ou não, que o Congresso decidir Esta versão dos estatutos foi aprovada pelo Congresso Extraordinário da IWA em 27 de junho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL